Tem algum papel que você ainda gostaria de fazer? Eu acho que todo mundo fala da vilã, né? Que eu nunca fiz. Você faria uma vilã tipo Carminha? E é por isso que a gente hoje quer homenagear a todos os atores e atrizes que nos inspiram diariamente no Vale a Pena Ver de Novo. Ó, a primeira cena é a seguinte. Cena de Avenida Brasil em que Carminha joga Nina numa cova. Quem vai ser Carminha e quem vai ser Nina? Eu vou ser a Nina. Ah, eu queria ver você fazer a Carminha. Eu queria ver você fazer a Carminha. Então inverte, faz uma... Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, vai. Vai pra cova. Ah tá, peraí. Agora você tá tendo o que merece. Ai, Carminha. Sua peste que inferniza a minha vida. Carminha. Eu vou ser o Lúcio. O Lúcio, ó. Fala agora que eu quero ver. Essa aqui é a terra. Carminha, tenha misericórdia de mim. Vira na cova. Revira na cova. Você vai cortar um dobrado pra sair daí, garoto? Você vai cortar um dobrado pra sair daqui. Sua coisinha de nada. Carminha. Vai. Entregou, entregou. Entreguei. Uhul. Graças a Carminha agora. Você é descarada. Entendeu? Tá bom. Você botou tufão contra mim, sua bandidinha. Que maravilhosa. Você só que não ia te descobrir. Você vai morrer aí. Vai apodrecer. Vai ficar cheia de grangrena ainda. Refensa, Carminha. Refensa se eu morrer. Por quê? Alguém vai querer saber de mim. Eu vou Carminha Lúcia. A rainha do lixão. Dona de bambu. Me respeita. Cena de laços de família em que Helena distribui tabefes em íris depois que ela visitou a Camila no hospital. Aquela nojenta careca da sua filha. Você não tem vergonha, não, garoto? Não, eu não tenho vergonha. Você é descarada. Hoje eu vou te aprender a ter respeito com os outros. Eu vou te ensinar como ter respeito pelos outros. Entendeu? Porque se você nunca teve educação, eu vou te dar educação hoje. Sua descarada. Que moleque. Que moleque. Ai, meu Deus. Só dá nada. 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 Esse é o velho avô, velho. Esse é o velho avô. Esse é o velho avô. E esse foi o Vale a Pena Vê de Novo. Foi um prazer te receber aqui. Você é foda. Muito obrigada. Tô muito feliz. Obrigada, amor. De você ter acertado, de você ter vindo aqui. Sou muito sua fã. Também sou sua. Ai, obrigada. Você sabe. Obrigada, obrigada pelo carinho. Que um presente muito especial pra você, com a avô. Eu tenho uma missão incumbida por pessoas que te amam demais e que falaram de você de coração desde a hora que eu cheguei. Eu fico até emocionada porque o que você representa hoje pra gente é uma quebra de padrão, estereótipos e um soco na cara do preconceito. Que o nosso país, onde a sua identidade sempre foi negada e hoje você aqui brilhando, dá uma esperança no coração. Eu vou estar sempre do teu lado porque é assim que a gente faz com a gente. Então é seu. Parabéns. Vida longa. Obrigada. Para essa mulher fantástica, foda. Vida longa. É seu. Obrigada. Gente. Eu quero agradecer a cada pessoa que passou por esse programa. A toda a equipe. A todos que acreditaram em mim. Que me deram voz, sabe? Não é fácil vir de onde eu vim, as porradas que eu tomei e estar aqui firme e forte, com sorriso no rosto, pra mostrar que nós somos capazes, que nós podemos chegar. Eu quero dedicar essas flores pra mulher que me criou e me ensinou a ser uma mulher digna, que é minha avó, Dona Rita Maria. Vó, você é tudo pra mim. Minha família também. Meus amigos. Muito obrigada, gente, de coração. Tchau.